A APAI de Bras do Norte estará realizando mais um bazar beneficente nesta quinta, sexta e sábado. São diversos produtos doados pela Receita Federal. É uma satisfação estar aqui para anunciar e convidar as pessoas a irem participar do bazar da APAI. São mercadorias aprendidas pela Receita Federal e que nos cederam um pouco de mercadoria e estamos colocando aí numa sala para podermos vender e angariar fundos para a APAI. Serão três dias? Dia 2, dia 3 e dia 4 de agosto. Então, quinta e sexta e sábado, das 8h às 11h30 e da 1h30 às 5h30 da tarde. Este já é o quarto bazar realizado pela APAI de Bras do Norte com produtos da Receita. Com as vendas deste ano, a entidade espera arrecadar cerca de 80 mil reais. Eu acho que vai assim de 80 mil a 100, mas eu acho que não vai sem. Tem mercadorias mais baratas, mas vai um 80 mil, acho que a gente vai arrecadar, é o que nós esperamos. Com o dinheiro, a APAI pretende trocar de carro. A intenção é comprar um carro novo e equipado com elevador para transportar cadeirantes. A presidente da APAI, Arlete Curten Bianchini, ressalta que só poderão comprar os produtos do bazar, pessoas físicas e que terão que apresentar o CPF no ato da compra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto